Olá, está começando agora mais uma edição do programa Fala Deputado. Eu sou Delona Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa e hoje a nossa conversa é com o deputado João Amin. Vamos lá, deputado? Vamos lá, então. Aqui é o atendimento de todas as pessoas que chegam no gabinete. Aqui na sala, geralmente quando eu entro, o pessoal bota a cabeça no computador para dizer que está trabalhando. Brincadeira, estão todos trabalhando. Me ajudam a fazer os atendimentos que a gente recebe no gabinete, atender todas as demandas. Aqui é o chefe de gabinete. E aqui, geralmente, é onde acontece os nossos bate-papos. Aqui, deputado, eu vejo que tem vários diplomas. O que são esses materiais aqui na parede? Aqui a minha graduação, meu mestrado, meu diploma de vereador, de deputado, de vice-prefeito, o segundo de deputado. E aqui temos fotos da família. Aqui são alguns momentos profissionais e pessoais. Tem a foto da minha filha, tem a foto da minha sobrinha, a foto do eu fazendo o esporte que eu mais gosto, que é o surf, a foto do meu casamento, minha diplomação de vereador, a foto da minha avó, minha madrinha, a foto do meu orientador de mestrado, que infelizmente já nos deixou, e a foto, eu com a camisa do Havaí, o meu time do coração. Vamos lá fazer a entrevista, então, deputado? Vamos lá. Deputado, o senhor faz parte de uma família que sempre foi muito envolvida com política, né? Seu pai foi governador, deputado federal, é senador, a sua mãe foi prefeita de capital, é deputada federal, você foi vereador, foi vice-prefeito e atualmente é deputado estadual. A pergunta que eu te faço é, você gosta de ser político, de atuar na política? Por quê? Bom, na verdade, eu proibi o assunto política na mesa, antigamente na nossa casa, e hoje sou eu que provoco o assunto. Depois, principalmente, de percorrer uma eleição inteira com a dona Ângela. A gente fez praticamente 250 municípios, eu era motorista, secretário, fotógrafo, anotava, atendia telefone, e isso me fez ver o lado bom da política e me despertou à vontade. Quando eu dei a notícia que eu gostaria de ser candidato a vereador, o meu pai tomou um susto, a dona Ângela, parecia que já sabia que isso ia acontecer, e eu me sinto, na verdade, hoje, muito feliz e muito sortudo, né? De poder ter essas duas referências pra mim. Consultar, discordar, é muito bom. Então você curte, realmente é uma coisa que te dá prazer atuar na política. Com certeza, ainda mais com esses dois exemplos que eu tenho em casa. Você tá no teu segundo mandato, né? Foi eleito a primeira vez em 2014, depois reeleito em 2018, já são quase oito anos aqui na Assembleia Legislativa. Nesse período, qual foi o projeto, a iniciativa que mais te marcou, que mais te trouxe resultados positivos? Na verdade, a gente é muito demandado e busca sempre aprender cada vez mais. Pra alguns, eu sou o deputado do litoral, vamos dizer assim, por ter nascido em Florianópolis, mas eu aprendi muito na discussão do queijo artesanal de leite cruz. Se fosse pra escolher uma, a situação seria essa, porque diretamente afeta 30 mil famílias que se pegam os seus produtos e levam pro exterior, são premiados, recebem medalhas em concursos internacionais, e o que eles fazem nas suas cidades, era ilegal. A nossa lei, depois da participação da Universidade Federal de Santa Catarina, da Universidade Federal de Minas Gerais, de técnicos, virou exemplo pro Brasil inteiro, tanto que a Câmara dos Deputados nos copiou. Infelizmente, ainda precisa evoluir, mas saber que uma atitude minha, nossa, desse grupo, afeta mais de 150 mil pessoas, porque a gente tá falando de 30 mil famílias que dependem disso, aprenderam com seus avós, com seus pais, estão ensinando pros seus filhos, pros seus netos, isso é muito gratificante. Você atualmente é o presidente da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano, e a gente sabe que uma questão sempre muito falada é a questão do contorno viário da Grande Florianópolis, que é uma obra muito aguardada e também muito atrasada, já mais de uma década, né, deputado? O que que tá sendo feito pra evitar novos atrasos? É, isso é uma parte muito triste dos meus mandatos, já que eu comecei essa discussão ainda quando eu era vereador em Florianópolis. Uma obra que era pra ter terminado em 2012, cada vez vem um migué novo, uma hora a empresa sai, uma hora não tem licença ambiental, deixaram construir um loteamento que encareceu muito a obra, a empresa depois que ganhou o contrato quis fazer um migué aumentando o acostamento, dizendo que aquilo ali seria o contorno viário e não é, né? Hoje, eu sou muito cético a isso. A Agência Nacional de Transportes age como advogada da empresa, é o melhor negócio do mundo pra empresa, porque ela cobra, arrecada, reajusta o pedágio, não executa a obra, cada vez com uma desculpa, e a gente vê num anúncio a dezembro de 2023 e tem ainda, quem acredite, infelizmente eu e muitos outros, que nem, não precisa nem ser engenheiro pra saber disso, eu não sei se essa obra vai ser terminada antes de 2030. E o governo federal é frouxo nisso, infelizmente. Todos desse pra trás, nesse assunto, são frouxos. Eu já bati boca com ministro, eu já bati boca com o secretário nacional e, infelizmente, é um caso de polícia e é muito triste pro catarinense, porque eu acho que até o nome da obra é prejudicial pra obra. Contorno Viário da Grande Florianópolis. Essa obra é importante pro Mercosul. Acho que até isso atrapalha a execução da obra. E o que pode ser feito na prática? Como é que a comissão pode atuar nisso agora? Olha, tudo que é possível já foi feito. Audiencia pública, ação na justiça, investigação. Acho que nem a Polícia Federal resolveria esse assunto. Porque quem tem que resolver mesmo é o Ministério do Transporte e a NTT, que, infelizmente, nesse assunto, tratam mal o catarinense, protegem a empresa e não cobram que a obra seja executada no ritmo certo. Os senadores pediam a mim que vem acompanhando a obra periodicamente com drone, vem fazendo realmente um excelente trabalho. E os trechos que têm problema não são de fácil resolução, infelizmente. Deputado, tem vários projetos seus tramitando na casa, vários já foram aprovados. E um deles que está tramitando agora cria uma Delegacia de Defesa Contra Maus-Tratos a Animais Domésticos. O que é que prevê esse projeto e como é que ele vai funcionar? Teve a Lei do Queijo, teve a Lei do Pescado, que foi uma imitação da Lei do Queijo e também soou muito bem. E a dos maus-tratos aos animais domésticos. Primeiro, por que é o animal doméstico? A farra do boi, por exemplo, ou outros animais, têm já os órgãos responsáveis e a farra do boi tem uma lei específica. Os domésticos, a gente vem tendo acesso, graças à imprensa, a muita crueldade aos animais. E a nossa lei, que não tem nenhum ônus para o Estado, não gera nenhuma despesa, mantém a estrutura da Secretaria de Segurança Pública para essa atenção, ela pode ser, por exemplo, igual a de São Paulo, que é uma delegacia digital, ou igual a de Sergipe, que é uma estrutura física usada para o combate à violência ao animal doméstico. E a exemplo da nossa delegacia específica, por exemplo, o combate de cargas, foi uma discussão muito legal. A gente aprendeu muito o crime de combate de cargas. A gente viu, a gente foi procurado também por entidades. BR-470 com 101 era o local onde mais havia roubo de carga no Estado de Santa Catarina, e um dos mais do Brasil. Juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, delegados envolvidos, comunidade, a gente criou isso e hoje é um sucesso. Eu espero que a delegacia de combate aos maus-tratos animais também seja um sucesso, que a gente não tenha notícias como a de Indaial, por exemplo, onde uma pessoa amarrou um animal no carro e percorreu a cidade toda. Lá em Chapecó, onde a pessoa jogou um animal ainda vivo no lixo, e que isso seja combatido cada vez mais com uma delegacia específica, para punir e para receber cada vez mais as denúncias. Deputado, a gente verificou que do ano passado para cá o senhor destinou mais de 38 milhões de reais em recursos para vários municípios. Qual é o principal foco dessas emendas parlamentares? O desenvolvimento do município. A carência com a saúde, a pandemia ainda mais, tornou a preocupação número um dos municípios e cidades. A questão de infraestrutura, onde Santa Catarina, infelizmente, tem muita carência. A agricultura, já que é uma característica, é uma vocação do nosso Estado, educação, tanto que as emendas, por exemplo, do governo passado, que não foram pagas, a gente conseguiu destinar todas para a educação. Então, sempre com esse foco, ouvindo e conhecendo as demandas locais. Às vezes, exemplos pequenos, que viram cases para o Estado, a questão da escola de São Joaquim. Primeira vez que eu fui, ainda no primeiro mandato, a gente viu lá uma sala fechada, cheia de equipamento, de informática. Hoje, a gente vai lá ver a dinâmica que a Escola São José tem, a questão de uma rua que vai se transformar num ponto turístico, uma cidade vai acabar com uma área degradada, onde há hoje usuário de droga, onde há tentativa de estupro, onde há crimes. Então, sempre pensando e conhecendo a realidade. A gente corre e percorre o Estado inteiro e aprende muito e tenta ajudar de alguma maneira. Destinar recurso é apenas uma das nossas funções. Alguns até criticam, mas quem conhece a nossa realidade, quem percorre cada cantinho do Estado, vê como é isso importante e como a gente consegue, depois dessa ajuda, até se sentir gratificado, saber que a gente está ajudando no desenvolvimento do nosso Estado. Às vezes, é uma pequena ajuda que faz uma grande diferença para o município. Com certeza. E somando, já que você começou a nossa entrevista falando da minha família, esse mandato de 2019 a 2022, os três vão, com certeza, entregar um volume muito grande de recursos. Posso te dizer aí que mais de meio bilhão de reais. Há quem critique, mas também há quem nos procure, quem nos mostre a realidade e uma parte do nosso mandato eu tenho certeza que vai ajudar com certeza o desenvolvimento do Estado. Outra parte do mandato do parlamentar são os pronunciamentos e a gente verificou que nos seus pronunciamentos um dos assuntos abordados é a situação das UTIs pediátricas aqui de Santa Catarina. Por que esse tema te preocupa? Porque a gente vê que o Estado não aprendeu com a pandemia. Quando fechou o estudo, no dia 13 de março de 2020 eu voltava de uma agenda no Planalto Norte do Estado e começando lá até agora a gente vê que o Estado não aprendeu nada com isso. Como é que pode na semana retrasada ter duas vagas disponíveis essa semana já ter 11 crianças na fila de espera e eu fico pensando como é que vai ser semana que vem? A falta de agilidade, a falta de dinâmica, a falta de resposta não para mim que estou cobrando isso mas para a sociedade catarinense ainda mais em regiões onde não há vaga é muito preocupante e a gente espera cobrando para que quem tem essa responsabilidade quem tem recursos sobrando a saúde tem recursos sobrando Florianópolis tem 19 milhões em caixa que não aplicaram por exemplo na Covid do combate à Covid-19 falta organização recurso tem então a gente cobra para que essa agilidade aconteça os cofres cheios do governo do estado todo mundo sabe que está mas a questão da saúde parece que não é prioridade por exemplo o banco de aleitamento materno da Carbela Dutra a maternidade que eu nasci também passa por problemas então são questões pequenas de falta de organização e a gente espera que haja gestão essa é a nossa cobrança deputado nosso tempo está acabando então eu deixo até a palavra aberta para se você quiser falar mais alguma coisa para quem está nos assistindo eu tenho a minha característica de cobrar de combater muitas vezes até não sou bem interpretado com isso mas eu tenho certeza que aqui na Assembleia Legislativa eu não represento os mais de 30 mil que me ajudaram a estar aqui eu represento a população de Santa Catarina gostando ou não gostando de mim por isso eu trago sempre essas pautas as pautas que eu acredito serem boas para o Estado muitas vezes votando a favor de um governo que eu critico e sentando aberto também as críticas que a gente usa para evoluir para melhorar o nosso mandato ok deputado muito obrigada pela entrevista lembrando então que o programa fala deputado está disponível na TV e também no YouTube da Assembleia até a próxima e também no YouTube